Pararara! E o show dos mortos está de volta! Esse é o goleiro Alessandro! Goleiro do Vasco! Goleiro que está... Zero para o mundo! Vamos lá! Esse aí é o Leone da Zagueirão! No pé do Gerson! Um canhotinha! Falta a favor do time vermelho! É o Gerson que vai para a cobrança! Mas aí quem me deixou para o André Ladaga! Ex-Vasco! Lateral foi do Vasco! Agora está... O Zanatta estava no time vermelho! Está lá na frente! O 37! André Ladaga agora foi pedir desculpa para o óbvio juiz! No outro jogo tomou um cartão vermelho! Olha aí! Tiro de meta! Aí dessa vez está... Reconhecendo que... Vacilou e pediu desculpa para o juiz! E aí... Mais um jogo seleção do Rio! Vem para ver alguém! Vem para ver alguém! Vem para o Luiz! Não pode ficar falando aqui não para parar de nada! Está no ar! Está no ar! Cuidado! Vem para passar no Fantástico aí! Não pode! Olha a jogada! E a Globo abre o microfone! É! É! Que nem quando... Alguém o microfone... André Ladaga! Antônio Lopes! Antônio Lopes! O cara falava... Antônio Lopes! É ele! O... Zanatta! Olha o Zanatta na canhota! Porra, Luiz! Ivelino ganhou! Olha a bobeada! Gerson! Errou o passe! O gol! Foi! Nossa Senhora! Vamos lá! Ramírez! É o show dos passes de volta! Ramírez! Seleção agora é Cruzeiro Internacional! O jogo normal mesmo! O levantamento! O goleiro... O Djalma Dias continuou no gol! O Manga saiu! O Manga foi embora! O Manga foi embora! Agora o... O Djalma Dias ficou no gol! O Aranha... O Aranha tá cuidando da família! O Aranha não pode vir hoje! Tá descansando em casa! O show tem que continuar! André Ladaga! Gerson! André Ladaga! Pingo na marcação! Moisés! Olha o Moisés aí! Pingo! Ex-Motafogo! Gerson! 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 Tocou! Cortou de cabeça! Moisés! Gerson! De novo! Drivelino na marcação! Segue o jogo! Gilberto Silva! Gilberto Silva! Bobeou! Fábio Júnior! O Zanato errou! O Zanato errou pra cima do Gerson! Consertou! Gilberto Silva! Leivinha! E bobeou! Lá vai o Gerson! Quase sai o gol do Gerson! O goleiro Alessandro fez a defesa! Pingo na marcação! Vamos lá! Vamos lá! Olha a jogada! Fábio Júnior! Fábio Júnior cruzou! E esse é o Pingo! Olha só o Renê! Olha só o Pingo! Ramirez! O Cusca tá hoje o Cusca! O Cusca! Perdeu o pênalti do time do René. Perdeu o custo, né? Perdeu. Tá sentado lá. Era meio de campo, volante. O campeão brasileiro do Fluminense. O campeão brasileiro ia ter que ficar na máquina. Foi nisso, na época do Assis e do Austin. Rivelino? Não, não, vamos na época do Assis e do Austin, René. O Rivelino foi em 75, 76. Ah, é. Isso é o André Ladaga. O André Ladaga chutou pro gol. O Alessandro devendeu. Ai, meu Deus do céu. Fábio Júnior. Segue o jogo. E aí, o Ramírez. Ramírez, atrás, o Obrudadá Maravilha. Ai, meu Deus. Fábio Júnior. O Obrudadá Maravilha aqui. O Nilton Santos. O Dada Maravilha é quem? O... O... O Tala foi pra pegar a bola, o Dada Maravilha. O Dada Maravilha. O Valter. Saiu o Valter. Se é um sábado que vem, o Valter vai ganhar. O Valter aí, ó. O Valter. O Valter. Saiu a Seleção Brasileira. Saiu o Ramírez. O Ramírez tá jogando. Dada Maravilha. Cruzeiro e Internacional. Zero a zero. O Ramírez. Ai, meu Deus do céu. O Gerson cortou. Olha aí. Gilberto Silva cabeceou. Leivinha. Ó o gol. Verão não consegue. E a bola é do Djava Dias. Tá aí. Fábio Júnior. André Ladaga. Fábio Júnior. O show continua. Tá aí o Pingo. Ex-Botafogo. Pingo. Moisés. Perdeu a bola. André Ladaga. Leone da Jacaiota. O que que é isso, cara? O que que é isso? O que que é isso? Rivelino. Pingo. Ela vem aqui, ó. Gerson. O que que é isso? Ah, meu Deus do céu. Vamos lá. André, toca pro Luiz que ele sabe. Tá aí o Ramírez. Meu Deus do céu. Tá aí, pô. E essa do Ramírez, hein, Renê? Podia ter. Podia ter tido mais calma, mas não conseguiu. Vamos lá. Chega lá, chega lá, chega lá, chega lá. Olha o perigo. O show tem que continuar. Zanata não foi bem o Zanata. Fala aí que o Zanata vai sair, vai entrar o Cone no lugar dele. O que você tá falando? O Rivelino, o bigode ali? O que é? O Rivelino. Qual é o Zé? Não, o Luiz. O Rivelino é o Luiz. É? Esse aí é o Pingo. Dá uma olhada no Pingo, ó. 45. Ramírez. O Dirceu Lopes. Não sei não, né? Não tá aí não. O Dirceu Lopes tem, mas o Dirceu Lopes faltou. Mas eu não aqui, mas é de outra galera. Isso aí é o Gilberto Silva. Gilberto Silva defendeu de Jalma Dias. Tá improvisando o gol hoje. Com a ausência do Aranha. O Aranha faltou hoje. O goleiro Aranha faltou hoje. É o que tá no gol lá. Esse é esse que tá no gol. Segue o jogo. Bateu por último no Vibio Júnior. Sai o Pingo. Ih, meu Deus do céu. Lá vai o Pingo. Verão. Saiu o Ramírez. Olha a jogada. Dada Maravilha. Cruzou. Não foi bem. Caramba. A bola não entrou. Vamos fazer o seguinte, gente. Vamos pro primeiro break. Primeiro break comercial. E voltamos em seguida. Com a continuidade do show. De artistas da internet. E voltamos. E hoje o break.